Fala galera, beleza? Aqui é o Guizão e hoje eu tô trazendo aqui um vídeo especial pra vocês, hein? Lembra que a gente personalizou aquele gabinete NZXT da Hyperbeast? Que era esse carinha aqui, o modelo branco, ficou muito, muito da hora. Mas hoje a surpresa é o seguinte, eu vou fazer um modelo dele black, galera. Então, bora lá que eu vou fazer a montagem pra deixar tudo certinho pra vocês, beleza? Valeu! E aí I can't forget I've been thinking too much lately I just need to clear my, I just need to clear my head Clear my head I just need to clear my head Galera, então aqui tá o nosso PC personalizado, Black Hyperbeast, no NZXT S340 E a configuração dele ficou a seguinte Foi um i5 de 9600K Ele tá também equipado com uma RTX 2070 16GB de memória RAM RGB, como vocês podem ver 120GB de HD E um HD de 1TB, galera Ficou uma delícia de computador, galera A gente rodou o BF5 no Ultra com o DLSS ligado O Ray Tracing ligado E ele tava tranquilo Tranquilo, tranquilo mesmo Também rodamos o CS Testamos em outros jogos E ele atingiu uma performance muito, muito foda Então, ó Mano, que máquina deliciosa Você gostou, Stormtrooper? Gostou, né? Não tem nem como... Não tem nem como gostar, né, rapazes? Olha esse PC Olha esse PC, rapazes E vocês podem ver que a personalização dele Ó, inteiro RGB Com o tema Hyper Beast Ficou muito, muito foda, galera Acompanha a gente lá no Facebook E na nossa página A gente posta bastante coisa lá E sempre tem live na nossa página, beleza? Acompanha a gente no Instagram também No nosso canal do YouTube Se inscreve aí E pra ver essas maravilhas sendo criadas, galera Beleza? É isso, galera Até mais Fui! Fui!